Chegou o frio, então vamos deixar de lado um pouco as camisas e também os calções e os meiões e vamos mostrar blusões. Olá meus amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao canal. É, Manto Juventino também, nós podemos falar de Manta Juventina, um trocadilho com cobertores, com agasalhos, porque nós vamos falar um pouquinho também de blusões, de agasalhos, de conjuntos para aquecer os jogadores, a comissão técnica que o Juventus utilizou muito e utiliza, claro, até hoje. E nós vamos trazer aqui algumas dessas peças para vocês conhecerem também. Essa aqui é feita pela Nike. Nós já contamos a história da parceria do Juventus com o Grupo Pão de Açúcar, que está aqui embaixo, inclusive o nome Pão de Açúcar. Essa rede supermercadista, essa rede de varejo, fez uma parceria com o Juventus nos anos 2000, em meados dos anos 2000. Essa parceria rendeu alguns frutos bons. Rendeu, por exemplo, a revelação do jogador Paulinho, que fez sucesso no Corinthians, fez sucesso na seleção brasileira. E rendeu uma graninha, claro, para os investidores. E também rendeu um time que o Juventus montou, que conseguiu acesso à primeira divisão, a Série A1 do Paulista. E depois, já sem a parceria, culminou com o título da Copa Paulista. Mas, enquanto rolava essa parceria, também foi utilizado o uniforme da Nike. E esse uniforme foi usado nas categorias de base, no Sub-20 do Juventus. Nós já contamos essa história também nesse vídeo, que está aqui o link para vocês. Contamos a história e mostramos a camisa da Nike. Aliás, é um vídeo que foi bem assistido, fez bastante sucesso no canal. E vamos ver se também faz sucesso o agasalho, que também faz parte daquele material, daquele equipamento que o Juventus utilizou na Nike. Então, esse uniforme foi produzido aqui, esse agasalho, em um tom aqui de preto e outro mais escuro aqui, um grafite, um cinza aqui na frente. O símbolo do Juventus é silk, não é bordado, né? Tem aqui os logotipos do Pão de Açúcar e da Nike também aqui. Nas costas também tem o símbolo da Nike, é uma tinta meio cinza, ou é um branco um pouquinho levado para o gelo, ou é cinza, né? Nas costas, inteirinho preto. E esse agasalho é assim, desse jeito, é uma cor que não é muito comum em agasalhos do Juventus. Nós vamos ver que a maioria deles é grenar. Esse aqui não, é um agasalho já num tom mais neutro aí. Esse uniforme Nike é da Nike do Brasil, fabricado pela Drastosa, né? Aqui na etiqueta a gente vê que foi feito no Brasil. E foi utilizado então só para a comissão técnica do Sub-20 do Juventus, na época da parceria com o Pão de Açúcar. Bom pessoal, esse é o vídeo dessa semana e na próxima semana, enquanto durar esse frio aí, essa friaca, a gente vai trazer mais agasalhos para vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal se vocês não são inscritos. Eu espero que os mantos e as mantas juventinas façam sucesso e te aqueçam nesse inverno e que o frio passe e você aguente os nossos vídeos. Até mais!